Agora a gente vai devolver, espera aí. É o terceiro vídeo e a gente tá no mesmo game, na mesma situação. Foder! Foder! Vamos! De cá, de tu, Ivani. Olha o Globo a pouco! Ele veio! A imprensa do mundo inteiro para pra esse clássico. Será que vai na esquerda? É um jogo de duplas, tá, gente? Mas o negócio é só entre os dois. Vai vir, que tá! Deixa eu mais te dar pra pras so**. Deixa eu ver. Legal. Legal.